O que é que ele faz o que é a ajuda? Mata a dois, né? Ele vai, fica, fica. Ele faz o que dá o que for. Deixa aí, cara. Deixa ele dar o que for. Deixa aí. Faz o que for, deixa eu perceber, né? Não vai ouvir, não. Tem que ter valor, mas não vai ouvir. O que é que ele faz o que está aí? O que é que ele faz o que está bom? Não. Não. Vá, vá. Vá que ele faz o que está, não? Vá, vá, vá. Vá, vá. 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 Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. . 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 E aí O que você sabia? O que você sabia? O que você sabia isso? Olha Olha a primeira Olha a pedra Olha a pedra Olha 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 E a pedra Olha É verdade Eu vou ver Pego Vai É 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.